Une femme à consul de la France à Santa Catarina. É, já deu pra perceber que o programa dessa edição está com um sotaque francês. Isso é porque nós vamos receber a consul honorária da França em Santa Catarina, Celina Macedo, pra falar um pouco sobre o seu trabalho e também sobre o fato de ser a primeira mulher a ocupar esse cargo aqui no Estado. Então assista a partir de agora! Bom, eu vou parar de falar em francês porque definitivamente não é o meu forte, mas quer uma língua encantadora? Isso é, né? E é muito bom, um pouco depois de viver intensamente o período de Olimpíadas na França, poder falar sobre o consulado francês aqui em Santa Catarina. Por isso, desde já, eu agradeço a presença da nossa convidada a consul honorária da França aqui no Estado, Celina Macedo. Muito obrigada por estar aqui com a gente e por falar um pouco desse trabalho. Obrigada, Juliana, pelo convite. Eu que estou honrada. Bom, o consulado francês em Santa Catarina existe há mais ou menos duas décadas. E a presença da mulher nesse consulado, nós já tivemos outras consul mulheres? Não, não, Juliana. Em Santa Catarina, eu sou a primeira consul honorária da França. E mesmo do Brasil, são poucas as mulheres que estão no consulado honorário. Nós temos a região que pertence a São Paulo, a nossa circuncisão, e nós somos duas mulheres e cinco homens. E já é uma representatividade tendo mais uma que é no Mato Grosso do Sul, que faz parte. Mas as mulheres ainda precisam engajar mais em cargos mais interessantes e, dito, masculinos. Como que foi para você chegar a esse posto de ser a consul honorária da França em Santa Catarina? Nossa, então eu vou ter que começar uma história bem longa, Juliana. Não tem problema. Vamos começar falando da sua formação, das suas vivências, para chegar até aqui. Então, eu cheguei de uma forma bem inesperada. Mas se a gente voltar um pouco, vamos dizer, três décadas para trás... Vamos ver aí. E eu fui professora de francês no Colégio de Aplicação durante 33 anos. O que acabei me dedicando uma vida inteira, dentro do ensino, da pesquisa, da extensão. Dentro do Colégio de Aplicação, eu tive a oportunidade de também fazer outros estudos. Eu fiz especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e sempre ligada à França. E também fiz muitas pesquisas, e essas pesquisas relacionadas ao francês. E tudo me levou a ter uma vida muito coerente com o que eu gosto muito com o ensino do francês, a cultura. Que a partir da cultura a gente tem a literatura, a gastronomia, a gente tem a dança, a gente tem a música. Ela é muito largo, o campo do francês. E a gente, depois que eu me aposentei, eu disse, bom, agora eu vou cuidar da fazenda. A gente tem uma fazenda, eu vou cuidar dos meus bichos. E deu tudo certo. Que nada. Aí fizeram um chamado, porque para a gente ser consul honorária, a gente não se oferece, a gente é convidada. E tinham outras pessoas que foram entrevistadas. E enfim, eu disse, vamos ver, já que já teve um convite e achei que não seria para mim. E acabei sendo a escolhida. Sendo a escolhida para fazer chegar ao consulado. Então, quer dizer, quando a gente conta uma história assim, ela parece rápida. Porém, foram anos e anos sempre trabalhando com a língua e com a cultura francesa. E que me levou ao consulado. Inclusive morando na França. Morando na França. Foi durante meus estudos mesmo, que eu fiz. Eu morei em Besançon, na França. Depois, durante o mestrado, foi em Estrasburgo e aqui em Florianópolis, na Universidade Federal. Depois, no doutorado foi no Canadá, em Montreal. E no pós-doutorado foi na Bélgica. Então, andei passeando por vários países que têm a língua francesa. E também vivenciou o francês em várias formas do francês. É muito diferente o francês falado em cada um desses países, o sotaque? A maior diferença que eu encontrei foi entre o Canadá e a França. O Canadá, ele tem uma língua que ela é mais arcaica. Acredito eu, pelo fato de ser um país muito grande e que a maioria fala inglês, essa parte do Quebec que se fala francês, as pessoas enraizaram e não quiseram... Continuo falando um francês que é parecido com o francês da França, porém ainda tem muitas palavras mais antigas, com sotaques diferentes. E é bem comum eles usarem o inglês no meio. Então, na primeira chegada, a gente fica um pouco assustado com a língua de... Será que é francês? E é evidente que depois a gente vai acostumando, mas é diferente. A gente poderia fazer uma comparação entre o português de Portugal e o nosso português. Mas, no fundo, no fundo, é a mesma língua. Mas, em alguns espaços, ela acaba se movimentando mais, como na própria França. Sim, sim. E aí, Bélgica e França, elas são bem similares. Agora, claro que para quem é francês, vai sentir a diferença que é do francês e do belga. Então, há sempre, como a gente aqui, tem o espanhol do uruguai, o espanhol do chileno, o espanhol do argentino. E a gente, eu, pessoalmente, eu não consigo saber qual é a diferença. Mas, há. E, às vezes, a gente entende um e não entende tão bem o outro. Não sabe nem explicar por quê. É verdade. Mas, você acha que essa tua paixão pela França, né? Ah, fez a graduação, lá na graduação tinha um francês, começou a trabalhar um francês, quis que o francês tivesse um holofote, né? Ganhasse luz, ganhasse vida. Isso foi o que te levou a hoje estar nessa posição de cônsul? Ai, com certeza. Eu sempre gostei muito, como eu disse, da educação, de lecionar. E isso começou na infância. A minha brincadeira preferida era de escolinha. Eu seria professora. Eu não sabia que eu seria professora de francês. Quando chegou no momento do vestibular, eu não sabia o que eu vou fazer e tal. Coloquei letras francês e português. Mas não tinha nenhum contato com o francês até aquele momento. Não tinha. Não tinha nada. E aí aprendi na universidade e achei que, tá, vou fazer francês, o que é que eu vou fazer com isso? E fui me apaixonando aos poucos pela língua e pela cultura e deu tudo certo. Chegou no final, eu me formei e já estava enlouquecida pela língua e por poder dividir a língua com outras pessoas. Porque é interessante, existe em línguas como o inglês, ela é mais instrumental, ela serve para o teu trabalho. Outras, o alemão, e isso eu estou falando porque no colégio de aplicação a gente tinha quatro línguas. Tinha espanhol, inglês, francês e alemão. E a maneira de dar aula para cada uma dessas línguas, claro que tem a mesma base, mas o alemão puxa mais para a parte artística. É engraçado que o manual, o espanhol, ele é mais do jogo, da brincadeira, e o francês é mais cultural. Então, existiam diferenças na maneira de você ensinar uma língua. E de vez em quando, claro que a gente fazia atividades onde todos faziam a mesma, todas as línguas faziam a mesma atividade. Mas há diferenças entre uma língua e outra. E a minha paixão sempre foi o francês. É que a língua e a sociedade e a cultura de um povo e a sua história, a sua construção, a sua estrutura, estão absolutamente interligadas. Com certeza. Então, não tem como ministrar idiomas, línguas diferentes, que são de culturas, de fazeres diferentes. Com certeza. Por isso que eu digo, quando você vai à França, é interessante conhecer um pouquinho antes de ir à língua, e um pouquinho como que eu vou chegar lá. Como é que é tão importante você chegar lá, bonjour, para dar, bonjour madame, bonjour monsieur, e o tempo inteiro eles estão falando assim. E se você chegar, não querendo falar pelo menos algumas palavrinhas mágicas, como a gente dizia para as crianças, palavras mágicas, com licença, por favor, eles te recebem melhor. Se você chegar num restaurante e chamar Ei, garçom, com certeza o senhor vai ficar muito chateado, porque garçom, em francês, é menino. É como se você estivesse chamando Ei, menino. Então, monsieur, si vous plaît, e ele vem e te atende maravilhosamente bem. Então, essa é a parte do dia a dia que a gente também ensina numa aula de língua, e no francês é, vamos dizer, é registrado isso. Todo mundo que usa conhece melhor a França e gosta mais ainda da França. E como é que é a aceitação da língua francesa aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina? Porque a gente tem aqui em Santa Catarina, por questões de proximidade, algum vínculo com o espanhol, por exemplo. Tem as questões do inglês, que é instrumental, que usa para o trabalho. E qual o espaço do francês? Olha, o espaço do francês volta a ser o cultural. E o que eu sempre dizia para os meus alunos é o seguinte, inglês é fundamental, espanhol a gente tem a vizinhança, que também é muito legal se a gente soubesse realmente falar espanhol, trocar realmente uma ideia com quem fala a língua. Agora, o francês, se a gente for pensar, a gente não tem essa referência de vizinhança, mas tem uma referência do que essa língua representa. Mas, e essa língua, o que eu dizia para os meus alunos, é o que vai fazer a diferença no teu currículo. Porque se você tem inglês, se você tem espanhol, a terceira língua, ou quem sabe a segunda língua, é que quando você oferecer um currículo para trabalhar, com essa língua você vai ser diferente dos outros. Então, ela é extremamente importante neste ponto, que hoje em dia está tudo tão perto, é tudo tão fácil, você pode trabalhar através da internet, você não precisa nem estar na França ou em algum país que fala francês. Então, há essa facilidade, é um chamativo, vai melhorar teu currículo. É um diferencial. É um diferencial. E, claro, que aprender uma língua sempre há uma motivação de você poder dividir espaços, como a Aliança Francesa, que lá se fala francês, se aprende francês, mas tem uma série de outras atividades, se você souber francês vai muito melhor, né? Inclusive, a Aliança Francesa vai ser assunto do nosso próximo bloco. A gente vai para o intervalo, mas eu queria fazer um pedido para a Celina, se você pode chamar para a gente o intervalo em francês, pode ser? On arrête deux minutes, et on returne. Estamos de volta com o programa Mulher em Foco, que nesta edição está com sotaquezinho francês. A gente recebe a cônsul honorária da França em Santa Catarina, a Celina, que está nos contando um pouco sobre a paixão pela língua francesa e que agora também vai nos falar sobre o trabalho no consulado. Como é que funciona? Para que serve? Como é o trabalho do consulado? Bom, aqui o consulado fica dentro da Aliança Francesa. Na verdade, uma coisa não tem a ver com a outra, porém, a gente resolveu ficar na Aliança Francesa porque é onde as pessoas que vêm de fora, os franceses, vão buscar, vão na Aliança para saber o que está acontecendo, ou às vezes os filhos de franceses que moram aqui, porém, não falam francês, que isso acontece. Então vão para a Aliança Francesa também para aprender francês. É bem interessante isso, porque a gente acha que todo filho de francês vai falar francês. e aí quando eles chegam no consulado, que é lá dentro, uma sala dentro da Aliança, ah, ele não sabe falar francês, eu digo, mas então a gente está no lugar certo, é só subir, porque minha sala fica no andar de baixo, é só subir, se inscrever e aprender francês. Mas assim, olha, o consulado, ele é importante, porque é como se fosse, é onde todos os documentos acontecem, passaporte, carteira de identidade, quando nasce uma pessoa, quando falece uma pessoa, uma pessoa francesa, quando um brasileiro quer ir para a França para estudar, para pegar um visto, isso tudo acontece num consulado. porém, a gente daqui é um consulado honorário. Muita coisa a gente não pode fazer. Tem que ser diretamente em São Paulo, onde tem o consulado geral, que é um deles do Brasil. Tem muita diferença do consulado honorário para o geral? Sim, perfeito. Tem bastante diferença, porque lá eles têm poder de fazer os documentos e carteira de identidade é feita na França, como o passaporte é feito na França. Então, eles aqui diretamente fazem as demandas para a França e precisa de uma série, precisa de digital, precisa de um monte de coisas, que os franceses precisam ir a São Paulo. Então, eu digo muito que eu sou o caminho, não sou a pessoa que faz todas as atividades, porém, a gente informa como é que essa pessoa vai conseguir o que ela está desejando, se é um passaporte ou... Enfim, há uma série de documentos, todos os documentos que a gente precisa, quando compra um terreno, a gente precisa de documento. Quando a gente vai viajar, às vezes só o marido não leva, e o filho é pequeno, e a criança vai junto, vai precisar de uma autorização. Então, tudo isso funciona num consulado. Algumas coisas dessas eu faço e outras a gente encaminha para São Paulo. Querendo ou não, é uma porta de entrada para o serviço. É uma porta de entrada. E assim, inclusive, a maneira das pessoas fazerem as solicitações, eu oriento como é que você deve pedir para ser atendido o mais rápido possível, porque tem que marcar um horário lá, então você tem que saber o que você está querendo, que documentos você já tem, para saber, para chegar com a mão pronta. Eu sempre digo assim, vai com a sua carteira já com tudo certinho, para chegar lá e simplesmente pedir um documento ou solicitar um visto, visto de trabalho ou visto de estudo. visto de estudo tem bastante, é muito bacana. O brasileiro vai muito para estudar na França. Bastante mesmo. E passa pelo consulado. E passa pelo consulado. E aí ele vai ter que aprender francês antes. Então, por isso que eu acho essa ligação também com a aliança francesa, que é a ideia do consulado, ele vai ter que aprender uma língua e normalmente é ali mesmo que acaba aprendendo. Tem essa proximidade. Mas tem várias outras escolas e outras maneiras de se aprender francês também. Da aliança francesa você também já fazia parte, né? Já fazia parte, sim. Eu já fui vice-presidente da aliança francesa por duas gestões e também sou conselheira. Então, eu estou envolvida até o pescoço com o francês. E a aliança, que bom, né? Não é à toa estar ocupando esse espaço francesíssimo aqui no nosso estado. E a aliança francesa tem vários projetos e ações. Sim. Então, a gente tem o prêmio AF de Arte Contemporânea. Nós temos a sexta-feira jazz. A gente tem também, agora começamos com... Também é música, levando no estado. Então, vem um conjunto que vai passar por Joinville, que passa por Florianópolis, que passa por Curiciúma também. Então, vai rodando no estado para a gente não ficar só com a cultura aqui em Florianópolis, né? Então, esses são os principais. Os principais, mas dentro da aliança francesa sempre acontecem atividades com gastronomia, né? Até acontece também com literatura, chama-se também autores. Inclusive, recentemente aconteceu com... Não só com culinária, que veio o Clô de Coagot, ele fez uma palestra lá na aliança, mas também com costura, um ateliê de costura. Então, a gente acaba envolvendo a língua e puxando as pessoas que talvez gostem mais da língua e também consigam costurar, fazer uma atividade legal. Então, ela usa a língua, vai aprendendo alguma coisa e assim vai fazendo trocas, né? Então, é bem bacana essa parte que a gente acaba envolvendo não só literatura, mas a gastronomia, o cinema, a música, né? Nessas atividades. Que é uma forma das pessoas estarem efetivamente envolvidas, né? Com a França, com a cultura francesa, que também é o papel da aliança e também, por que não, do consulado, né? E o cinema paradigma, eu estava acabando de esquecer que sempre passa filmes franceses e tem a mostra da francofonia, que aí é uma semana inteira só de filmes franceses, filmes famosos. Então, eu sugiro que as pessoas entrem no Instagram da Aliança Francesa e acompanhem, porque toda hora tem coisa bacana para se fazer. Que coisa boa! Bom, e agora falando um pouquinho mais de Celina Macedo, que para além da nossa consul da França em Santa Catarina, também teve outras experiências, né? Você acabou, claro, mergulhando aí no universo francês e da língua francesa, mas você também tem experiência numa outra área, que é a da educação financeira. Então, a educação financeira surgiu na minha vida, porque eu sou casada com o Jurandir Selma Macedo, que sempre trabalhou com educação financeira. Ele foi o pioneiro no Brasil, que trouxe aqui para a Universidade Federal de Santa Catarina essa disciplina. E depois acabou disseminando no país inteiro. E ele estudou muito sobre isso, fez o doutorado nessa área, o pós-doutorado também, mas também tinha outros envolvimentos nele em congressos, em exposições que tinha, que se chamava uma, que era fantástica, que se chamava Spomoney. Ele ia fazer palestras e eu acompanhando. Então, o tempo inteiro, a gente se envolveu na nossa casa com educação financeira, que a meu ver está muito ligado à educação que a gente dá aos nossos filhos. Então, chegou um momento que eu disse, olha, eu acho que eu consigo escrever alguma coisa a respeito disso, porque eu tenho dois filhos, a Júlia e o Gustavo. Hoje a Júlia está com 30 anos e o Gustavo com 27 anos. Mas quando eram crianças muito pequenas, a gente já envolvia em atividades que faziam com que eles já lidassem com o dinheiro e começassem a ter o valor do dinheiro, não era uma coisa assim que tudo é fácil. E aí você publicou os livros que trazem um pouco, vamos mostrar para o pessoal os livros, que trazem sobre educação financeira, inclusive pela sua experiência, a sua vivência com a educação financeira. Então, esse aqui é o livro que faz parte da coleção Expo Money, essa que rodou pelo país durante anos, e eram 12 capitais e foram 13 anos, então muita educação financeira já foi falada. E esse foi o primeiro que foi Filho, Seu Melhor Investimento. E depois de um tempo, em 2021, eu resolvi reescrever o livro que se chama Filho, Seu Melhor Investimento, porém, criando filhos independentes financeiros. Então, com as crianças, eu fazia muitas atividades que ajudavam já, desde pequenininhas, elas lidarem com o dinheiro. Por exemplo, o meu filho, o Gustavo, tinha em torno de 5 anos, eu ia à padaria, eu ficava no carro, dava o dinheiro, ele ia comprar o pão. E às vezes ele ficava numa fila e ninguém dava bola para ele, e ele voltava. Mãe, ninguém me atendeu. Eu digo, vá lá, volte novamente, e você foi comprar o pão e pede o pão. E ele voltava com o pãozinho, eu digo, olha, e olha o troco. Aí ele vinha com o dinheiro abanando. Eu dizia, também não precisa ficar abanando. Cuida do dinheiro. Cuida do dinheiro. Mas, então, coisas desse estilo. E quando eles eram menores, por exemplo, que não sabiam exatamente as quantidades, pegava as moedinhas, porque vocês já repararam que moedas, elas têm valores de um real, ela é maior que uma de 50 centavos, mas tem outras. Então, o quanto que vale cada uma dessas? Aí a gente fazia joguinhos, desenhos e brincadeiras para saber o quanto vale. E com o tempo, eles aprenderam, a partir de uma semanada, a lidar com dinheiro. Porque uma criança pequena, de oito anos, para você dar uma mesada, é muito tempo. Então, eles têm que aprender em um pequeno espaço de tempo. E a gente combinava o que você vai pagar com essa tua semanada. E fazia o seguinte, você vai gastar isso dentro do que tinha planejado. Se caso acabou e não conseguiu chegar ao fim do planejamento, paciência. Ficou sem. E eles foram aprendendo. No primeiro livro, digamos que tem as ideias, né? E vocês, a prática. E ali já tem o resultado. Então, e aí eu sou uma mãe orgulhosa. Estou falando de mãe orgulhosa, que a minha filha é uma empreendedora. Ela tem a padaria Pão à Mão. Não sei se vocês já ouviram falar, mas também é uma padaria só de mulheres. Olha que legal. Trabalham 23 mulheres e ela começou a trabalhar com fermentação natural. E foi uma das pioneiras aqui em Santa Catarina com esse pão com fermentação natural. E ela tem uma clientela fantástica ali. Case de sucesso. Case de sucesso. Então, os livros, eles acabam sendo complementares, porque num deles tinha um pouco mais das ideias, né? De educação financeira. E a partir daqui, já foram práticas que vocês colocaram para os seus filhos e que viram dando certo. E com certeza foi muito legal, porque quando a gente está escrevendo e quando a gente está praticando, a gente não sabe se dá certo ou não dá certo. Mãe e pai ou professor, professora, educadora, educadora, a gente tem as teorias e imagina que vai dar tudo certo. E eu sou uma mãe muito orgulhosa, porque eu tenho dois filhos, um de 30, a Júlia Macedo e o Gustavo Macedo, que são meus orgulhos. Que coisa boa. Deu certo. É muito bom poder falar dos filhos e poder se orgulhar e poder ver que deu certo, né? E aí a gente aqui já falou de finanças e a gente começou o programa falando com sotaque francês, falando do consulado honorário da França em Santa Catarina. A Celina é a nossa consul honorária. E para a gente encerrar, Celina, gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Claro, você transitou aí por diferentes áreas, né? Como a gente mostrou a educação financeira, mas sempre muito inserida na cultura francesa, na língua francesa. Para quem quer seguir esses passos, né? Para quem quer estudar, aprender e quem sabe é apaixonado também por francês, principalmente as mulheres. O que você diria? Eu acho que o estudo de uma língua nos enriquece profundamente. E se for para estudar o francês, muito bom seria se pudesse ir um dia à França, para estar imersa na cultura, ou mesmo antes viajar para conhecer, para saber como é que funciona a língua, para a gente saber que é extremamente importante quando se viaja, conhecer um pouquinho, nem que seja um merci, um bonjour, alguma coisa que já te remeta àquela língua, né? E, infelizmente, a gente não aprende língua sem ser estudando. A gente vai estar ou inserida, ou aqui estudando. E tem vários lugares onde a gente pode estudar. e a minha casa preferida é a Aliança Francesa. Que dá para estudar e sentir um pouquinho do gostinho da cultura francesa da França também. Celina, muito obrigada. Merci. De rien. Muito obrigada. Je suis enchanté. Muito obrigada pela presença e por trazer esse sotaque francês para o nosso programa. E obrigada pela representatividade. Porque ser a primeira mulher cônsula honorária da França em Santa Catarina também é um grande orgulho. Então, a gente te parabeniza e te agradece de todo o coração. Muito obrigada. Que o teu trabalho continue. Muito sucesso para ti. Nosso programa dessa edição fica por aqui, mas é claro que a gente se vê. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti